O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram. Mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente. E as matriarcas fariam o ritual. Mas, somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Grande matriarca Tirsa, o que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim, você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas, somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem. Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Ah, então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de todos, Essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela. Como o sol na cinte, aquece toda a terra. Diga um nome. Eloi! E assim, seu nome é abençoado. Pare com isso agora. O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa. Chama essa maldição de criança. O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre amor. Já chega. E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Sabia muito bem o que estava fazendo. Para você que está ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que 100%. E a nossa nova jornada é, como prometido, o Horizon Zero Dawn, tá? Eu já queria muito trazer para vocês em 4K e 60 frames. Parada maravilhosamente bonita. E vocês viram que no começo aqui a gente viu ali a benção da Eloy, né, mano? Toda essa ligação com as matriarcas, essa parada inicial, tá? Então, ó, lembrando que a gente vai fazer episódio de 30 minutos, igual a gente fez com o Metro Exodus. As DLCs do Metro Exodus ainda vão ser postadas em breve, certo? Mas a gente vai começar aqui com o Horizon Zero Dawn. Eu vou focar 100% nas missões principais, tá, galera? Por quê? Porque vai ter Resident Evil 8 chegando, tá, em breve. E a gente vai começar a série dele em 4K também, para não ficar tão pesado. Belezinha? Então vamos lá? Vamos começar o game aqui, né, na história difícil, normal. Vamos começar tudo normalzinho, tudo beleza. Nossa, o game está maravilhoso, né? Eloy! Eloy! Caramba, cara. Olha isso. Um detalhe que eu prestei muita atenção aqui é no CG do jogo, né, nas cutscenes, ele fica mais bonito graficamente, né, na naturalidade da gameplay do que nas cutscenes. Olha isso, velho. Você é um grande coletor, não é, Jovem Bast? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hum? Nossa, tá muito bonito, mano. Nossa, eu odeio essa parte, velho. Mas meio que rejeita ela na mão. Deve ser evitada. Isso. Nossa, tá muito bonito. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Rost! Vem aqui! Rost! Rost! Não vai nem ouvir. Um tipo de caverna? Um tipo de caverna. Tá lindo, hein? Olha isso, velho. Meu Deus, reflexo. Tudo maravilhosamente bem. Vamos lá. Começamos. Entrem na caverna. Um presente do passado. Legal. Parece estreito. Mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Cara, tá muito lindo, velho. O detalhe do cabelo dela tá muito da hora. Muito bonito. Nossa, que doideira, né? Bom, vamos lá. Lembrando, galera. Eu tenho que achar uma saída. Tá. Aqui tem o outro canal meu lá que chama Puriplay, tá? Se vocês quiserem assistir essa gameplay sem comentário, sem facecam, vocês podem assistir também. Eu vou provavelmente renderizar o vídeo sem facecam e sem comentário no próximo dia pra poder postar lá pra vocês. Beleza? Aí eu compartilho aqui no comentário fixado em breve. Nossa, tá lindo demais. E ó, eu instalei o jogo no SSD M2 pra gente ter uma experiência bem, bem, tipo, nova geração mesmo, tá ligado? Tem algo mais à frente. Tudo bom. Vamos lá. Tem algo mais à frente, vamos explorar. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Tem algo brilhante ali. O que é isso? Luzes. Por toda a parte. Como ele faz isso? Encontre uma saída. Vamos lá. Uma porta de metal. Fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Lá vamos nós, né? Vamos abrir a porta. Mais luzes. Tá, tem uma parada de lá, né? Vamos explorar aqui, então. Vamos ver o que que tem pra gente abrir aquela porta. Vira arcadeado holográfico no sentido horário. Vira arcadeado... Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah... Mano, a história de Deloitte é... Nossa, é muito... Assim... Profunda também, né, mano? E eu sou meio chorão, velho. Cês tão ligado que, nossa... Tem umas histórias em jogo que é muito louca, velho. Olha isso aqui, velho. Mano, tá muito lindo o jogo. Vamos lá. O que é aquilo? Analise o dispositivo. Peraí. Tem um dispositivo. Igual ao que eu achei. Sim. Analise. Tá. Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi. Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi. Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. Mano, muito da hora, velho. O papai te ama muito, filhotão. Dá pra sentir muito na reação facial da personagem. A questão ali de... Sabe, mano? O sentimento de solidão, parece. Carência, sabe? Muito, muito foda. Principalmente por ela ser uma exilada, né, galera? Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí? Ele é um dispositivo de áudio, mas ele não... Registro de voz. Ver eles em filas no salão comunitário. Como o gado indo pro abate, mas sorrindo uns pros outros. Diana entregando remédios como... Se estar vivo fosse uma... Doença ou uma dor. Não pra mim. Eu não quero partir calado. Eu não quero... Desaparecer aos poucos. Eu quero um ponto final nessa vida. Não reticências. Saco. Uma exclamação. Se isso aborrecer... Que encontrar isso... Que pena. Eu não devo... Mais nada... Pra ninguém. Corrupção de dados severa. Corrupção de dados severa. É sério isso? Gravar nossos pensamentos pro futuro? Ótima ideia, diretora Evans. Como se eu já não tivesse feito o bastante pro futuro. Por que eu estaria aqui, assim, se não fosse pelo futuro? E Machu Picchu. Eu sempre quis conhecer. E nunca fui lá. Por que eu não fui com o Owen quando ele convidou? Ai, idiota. Devia ter ido. Bom? Talvez seja só disso que eu preciso, sabe? Naquele momento em que a porta abriu e você... Estava lá. Com aquela roupa retrô. E a forma como você sorriu. Tive que desviar o olhar pra você não perceber. Tava na cara. Ó o Ross, tinha mãe. Algo tinha fora. Ele me achou. Ross me achou. Aqui. Opa. Ah, sei lá. Aqui, quando aperta o X. Aí pula, Cristina, se a gente quiser. Vem, garota. Segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy. Essas coisas são perigosas. Não! O pior é que ele é muito amoroso com ela, velho. Ele não consegue, mano. Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Melhor forma, né? De ensinar. Amanhã, vai aprender a caçar. Cara, que da hora. Tá vendo? Isso é a cutscene. Ela já tem um delayzinho ali, bem pequeno. Mas tem. Os gráficos são mais fluidos, né? Olha o detalhe. Essas formas todas. O que significa? Saque seu arco. Arco? Chega de falar com esse... brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. Beleza. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? Nossa, olha isso, galera. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Meu amigo. Olha isso, mano. Não. Você está doido. Olha isso. Espera aí que eu estou apaixonado pelo visual, velho. Está muito detalhado. Tá, vamos pegar. Eu já disse. Colete os frutos. Ótimo. Agora, coma os frutos. Tá. O gosto pode ser amado, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos. Enlace? A tribo Nora cuida destas ferras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui. Normalmente. Nossa, que loucura, Ana, velho. Muito bonito, galera. Estou impressionado com isso aqui, mano. Olha isso. Legal. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Legal, então. Vamos lá. Siga-me, Ross. Eloy, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali. Agora se abaixa. Pequeninos. Não, Eloy. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Oh, mais uma. Deixe-a passar. Tá, belezinha. Vamos esperar. Cadê ela? Tá aqui? Nossa, tá muito perto. Venha. Volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Nossa, tá lindo demais isso aqui, velho. Essa foi a última. Os poros do ar, tá vendo? Tá muito bonito. Olha a folhagem. Olha a folhagem. Lembrando, galera, que tá tudo no ultra, tá? Tudo no máximo. Do que pode estar. Foi muito bem. Eles não te viram, nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Tá, legal. Vamos lá. Acho que a gente tá quase perto da... Da caça inicial, né? Mas vamos prosseguir. Vamos ver o que pega. Mas os gráficos tá absurdamente fantástico. Tá dando umas piscadas, tá vendo? A tela fica preta. Parece que dá umas piscadas ou alguma coisa assim. Tá sorrindo pra gente. Teb! Vem pra casa, menino! Teb! Onde foi? Ignore-o. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. É, o Rost, mano. O problema do Rost é que assim, ó. Ele, por ter sido instruído a acreditar em uma coisa que era errado a vida inteira, ele acha que é realmente errado, mano. Mas na verdade não é, né? Em alguns pontos, tá? Mas a gente vai descobrindo isso com o decorrer da história. Rost é mente fechada demais pra certas coisas. Está vendo? Esse se chama um galopes. Ah, passa! Por que você os espantou? Pra mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar com a furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Humano. Nossa, que bela. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy. E pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Ótimo. Essas vão servir. Siga-me. Bora lá. As marcas... Parênteses ao redor. Mostram quanto barulho você está fazendo. Ah, legal. A gente está fazendo muito barulho aqui. Olha o pezinho dela. Da hora. Ali, um rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não. Mas podem distraí-las. Levá-las para avadilhas. Como aquele vigia bem ali. Dê um jeito nele. Ou vai alertar o rebanho e botá-lo pra correr antes da gente chegar. Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Legal. Atire pedras. Fique na elevação. Atire pedras perto do Rost. Tá. Ah, tá. Eloy, jogue uma pedra perto de mim. Não, peraí. Não, peraí. Saquei a carcaça de vigia. Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Hum. Cacos e cabo. Ótimo. Agora, pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali. Tá legal. Um galho do rio. E uma... Olha isso aqui, velho. Tá bom. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Prontinho. Aproximo... Como é que é? Ah não, mas... Não coletou dois? Ali era outro? Ou não? Acho que não vai ser, não. Aqui é pedra. Ah, vamos coletar outro aqui. Achei que a gente tinha coletado dois já. Use os galhos como hastes de flecha e açucada como portas. Tá, L1 para abrir o menu. Ó, selecione usando L1 em seguida. Ah tá, aqui a gente monta aqui embaixo. Ótimo. Você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa. Vamos fazer uso dessas flechas. Siga-me. Isso. Aqui. Aqui. Isso. 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 Não faça tanto barulho dessa vez. Tá, beleza. Vamos evitar então. Vamos fazer uso dessas flechas. Siga-me. Então vamos lá. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Se não se cuidar, precisa estudar sua presa. Sua pele é grossa, mas a pontos onde ela é vulnerável. Como no olho. Consegue dizer outro? É, ela com o aparelhinho vai ficar mais fácil, né? Ah lá. Marcar o alvo. O cilindro nas costas. Ele é um ponto fraco? Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Esse brinquedo? Pare de brincadeira. Agora, elimine aquele galop. Mire no olho ou no cilindro. Tá. Mire no olho. Role e saia do caminho. Tá. Calma. Ah, não. Ah, tá. Segura R2. Continua atirando. Continua atirando. Legal. Conseguimos. Você foi bem hoje, mas ainda tem muito o que aprender. Amanhã, treinaremos de novo. Legal. O que foi isso? O garoto. Correndo nas trilhas valentes. Siga-me, Eloy. Depressa. O que é isso aqui? 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 Caraca, é o tanto de bioma né mano, bagulho muito louco, nossa velho, só bateu aqui Esse é o outro É sério, posso me esgueirar Não fará isso Eloi Cara que da hora Legal, siga Rost Aperte R3 pra entrar no modo foco, legal Ó o seguinte, a gente tá, para achar um momento seguro pra se mover, analise Quando o Vigil for analisado, aperte R1 pra marcar a rota pra patrulha dele né Tá, é o seguinte ó, aproveitando que a gente tá aqui, a gente tem que chegar até o garoto ferido, certo? Só que a gente vai continuar isso no próximo episódio Pra gente fazer episódios de 30 minutos Um pouquinho mais que isso, pra não ficar tão longo, beleza? O jogo tá lindo né mano Nossa, eu tô maravilhado tá, o cenário tá incrível, impressionante Então a gente continua no próximo episódio, belezinha? Tamo junto, grande abraço, falou, falou, falou E o seu like é muito importante pro crescimento do canal Valeu galera Tchau